Você que está se preparando para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, mês que vem, pode aproveitar o intensivão do SESI de graça. Quem traz a informação para nós? Aurora Fernandes ao vivo. Tudo bem, Aurora? Oi, Juscema, bom dia, bom dia a todos. Programação aí para quem quer se dar bem no Enem. As aulas são presenciais, o que já é aí um diferencial. A gente vai falar sobre esse assunto com o Márcio Ferreira de Oliveira, que é coordenador pedagógico aqui do SESI. Primeiro, bom dia. Bom dia, Aurora, bom dia aos telespectadores, bom dia, Juscema. Essa oportunidade vale para quem? Quem que pode se inscrever? A todos aqueles alunos que se inscreveram para participar da prova do Enem, está apto a participar do nosso intensivão. E aí, para se inscrever, tem só que trazer a documentação, é de graça. Exatamente. O requisito é trazer a documentação, ou vir aqui na unidade do SESI, aqui em frente à Praça dos Giraçóis, ou pode acessar o site do SESI também, www.sesi-to.com.br, ou ligar no nosso WhatsApp, né? Manda mensagem para a gente, que é o 98403-2548, também consegue fazer a inscrição. Quem que vão ministrar? Quem são os professores que vão ministrar essas aulas? Bom, os professores é aqui do quadro do SESI, né? Serão quatro professores, um para cada... na verdade são cinco professores, né? Então, um para cada área de conhecimento, mais um para a redação. Então, é um pessoal que já está acostumado, né? A falar sobre esse assunto. Então, a gente já sabe que vão ser aulas de alta qualidade e as inscrições vão até o dia 16, que também é o dia que as aulas começam. Exatamente. Então, as inscrições vão até o dia 16, ou seja, até semana que vem. E é o dia que inicia as aulas também, que vai as aulas do dia 16 até o dia 1º, todos os dias aqui na unidade do SESI. Qual que vai ser o horário das aulas? As aulas vão das 19 até as 22 horas. Sempre duas áreas de conhecimento por dia. O que é bom, porque quem trabalha ao longo do dia, ou tem outras atividades, mesmo quem está estudando também ao longo do dia, tem mais essa oportunidade para reforçar esse conteúdo, porque o Enem não tem como passar a se dar bem sem estudar muito. Exatamente. E a nossa estratégia é isso, é revisar aqueles conteúdos que mais caem na prova, né? E trabalhar também com o treinamento por questões, resolver questões. Isso ajuda muito os alunos na hora da prova. O SESI tem esse trabalho de aprendizagem, que já é realizado também em outras áreas. E agora vocês estão focando no Enem, porque é a próxima grande prova que vem por aí. Esse também é o papel do SESI, contribuir com o aprendizado, a educação da comunidade? Exatamente. O SESI tem esse papel social, que é de ajudar o poder público, né? De ofertar uma educação de qualidade para o trabalhador da indústria, que é o foco principal do SESI, mas também para a comunidade. E quem quiser se inscrever, pode vir presencialmente, ou como você disse, pelo site. Eu vou pedir para você repetir, por favor, os canais, para o pessoal poder ficar atento e, então, participar. Bom, então, para fazer a inscrição, pode vir presencial aqui na unidade do SESI, nós estamos aqui na 104 Sul, em frente à Praça dos Giraçóis, ou pelo site www.sesi-to.com.br, ou pelo WhatsApp, 63-984-03-2548. E a inscrição é por ordem de chegada, e são poucas vagas, então quem tiver interesse não deixa para a última hora. Exatamente, Aurora. São poucas vagas, são só 30 vagas, então quem quiser vir, é por ordem de chegada, vem logo, porque senão acaba e aí fica de fora. Muito bem, obrigada pelas informações. José Alma, uma ótima oportunidade, como eu disse, quem trabalha ou quem estuda de outras formas ao longo do dia, como as aulas vão ser à noite, pode ser um reforço muito bacana para quem quer fazer o Enem e se dar bem no final. Com certeza, oportunidade impertível. Obrigada, Aurora, e ao professor representando o SESI, dando as informações para a gente.